Se já imaginou dar de presente para uma criança que já é bonitinha, pelo menos quem curte criança gosta de tudo, é careca, baba e a pessoa gosta. Estou falando isso porque nós estamos aqui na Solomimo e a Carol está com uma coleção de chupetas especiais maravilhosas, de ouro amarelo, ouro branco, pérolas, cristais Swarovski em azul e em rosa. Já imaginou você que é madrinha dar um presente desse para uma criança, ver aquela coisa fofinha ainda com a chupetona lá brilhando? Pois é isso mesmo, ela acabou de receber essa coleção. Olha só, se der para o Jean pegar, essa aqui é uma chupeta de ouro, olha só, amarela. Olha o luxo disso, o tamanho da chupeta. E aí tem esse detalhe aqui que é justamente para prender a chupeta à roupinha do bebê. Uma chupeta dessa não pode dar o luxo de perder, né? E aí aqui a gente tem essa aqui em tom de rosê, olha só. Olha que coisa bonita, maravilhosa, né? Aqui a gente tem uma rosa, olha. E todas elas têm o detalhe que é para prender também. Olha só essa aqui com os Swarovski em tom de dourado. Olha o brilho disso e o tamanho da chupeta, né? Maravilhosa. Aqui nós temos a azul, olha só, para os meninos. E aqui nós temos uma transparente, olha só que luxo isso. Maravilhosa, né? E aqui nós temos a de ouro branco, olha só, que peça maravilhosa. E também todas elas têm o conjunto, né? Você pode estar comprando separado ou comprando o conjunto que faz, né? Coloca a chupeta e esse aqui para prender na roupa do bebê. Agora, essa de ouro amarelo, me diz o que é isso. Olha só, olha que peça luxuosa. Olha, linda, né? E essas de cristais aqui, Swarovski também, são maravilhosas. Olha essa azul, pensa nisso. Olha, não é linda? Aí, de repente, todo mundo procura um presente diferente na hora de dar para a criança, não sabe o quê. Essas peças aqui acabaram de chegar. Mas quer um conselho? Venha correndo, porque isso aqui vai acabar, não vai dar para quem quer. São poucas peças que a Carol comprou e são peças completamente diferentes. Então, venha até a Solomínio que você vai ficar impressionado com essas peças. Essas ovelhas também aqui, olha que coisa bonita isso aqui para decorar o quarto do bebê. Você pode comprar as quatro, porque elas têm um preço super em conta, né? E montar dessa maneira. Ou então você compra uma pequena e uma grande, as médias, ou uma só. Mas o conjunto está super bonito. Também é um conjunto interessante para você presentear. Aliás, a Carol está cheia de coisinhas especiais aqui. Olha só essa aqui. Olha que conjunto super bonito isso aqui para você presentear também e comprar para o seu filho. Tem a xícara, daí tem essa peça menor, essa um pouquinho maior. Aqui nós temos mais um conjunto, olha só. Tem a xícara, essa peça para papinha para o bebê, olha só, com as colheres. E aí também tem essa outra combuquinha aqui, que é luxuosa. Olha só que peça bonita. Maravilhosa, né? Olha, esse jogo aqui é a xícara da mamãe, olha só, e a xícara do bebê. Olha que luxo isso. São coisinhas pequenininhas e delicadas, né? Mas que fazem toda a diferença. É isso que vai deixando o quarto, a produção toda mais elaborada. Então tem a xícara da mamãe, a xícara do bebê. Aí tem essa produção aqui com a combuquinha, olha só, de louça. Maravilhosa. Aí tem essa outra peça aqui, que já vem com as colherinhas. E a xícara do bebê. E nós temos mais coisas interessantes. Olha o luxo dessa bandeja. Só que a mamãe pode estar tomando café no quarto, na cama, né? Dessa maneira. Ou então, ela pode estar abrindo isso aqui para a criança brincar. Olha só. E aí aqui guarda os lápis, as serinhas, enfim, tudo aquilo que a criança vai usar para brincar. Até tem aqui na frente as dicas, né? Olha só. Os pincéis, os papéis, enfim, tudo que você quiser guardar. E daí na hora de guardar, você vai pegar essa bandeja, vai fechar ela, olha só. E aí você guarda como uma maletinha. Você viu que luxo? Maravilhoso, né? Mais ainda. Você te imaginou uma... Olha a marmita para o seu bebê. Me disse isso não é um luxo? Quando você vem aqui, dá vontade de ter um filho, né? Olha isso aqui, que coisa bonita de você preparar o lanche do teu bebê, as comidinhas, as coisinhas dele. Para você estar levando, se você for passear. Mas levando de uma maneira muito chique, né? E olha as colherinhas. Olha que kit bonito para você estar presenteando uma amiga sua, que está esperando o bebê, ou que já teve o bebê. Eu achei isso maravilhoso. Você viu quanta coisa bonita, independente de roupa e de quadrinhos que tem aqui? Vale a pena você agendar uma visita. Agora vamos ressaltar de novo essa linha de chupetas especiais de ouro amarelo, ouro branco, cristais, em várias tonalidades. Um luxo só. Olha isso. É uma joia para o seu filho. Ele merece, não merece? Então vem até a Solomimo, porque a Carol fez um pedido pequeno, e isso aqui vai acabar rapidamente. Essas foram as novidades, então, dessa semana. E também tem mais coisas bonitas chegando. Eu tinha esquecido das mochilas. Olha o luxo dessas mochilinhas. Olha isso. Aqui, olha só. Olha, uma diferente da outra. Essas aqui são em rosa. Olha. Isso aqui, com botões, com listras. Essa em vermelho. Lily Bag. Olha o luxo disso. Não é maravilhoso? E aí tem a versão masculina também. A mesma coisa que tem para as meninas, tem para os meninos. Olha quanta peça bonita. Linda, né? Gostou? Então passe por aqui, faça seu kit para o seu filho, ou para presentear uma amiga, ou enfim, uma pessoa querida, com uma peça diferente. Essas foram as dicas dessa semana, aqui da Solomimo. Agora você vai se divertir e aproveitar. Solomimo. Aqui você encontra de tudo para seu bebê. O enxoval completo, móveis, decoração, bolsas, malas para viagem, brinquedos e muito mais. Aproveite da loja mais fofa e gostosa de Cascavel. Solomimo. Um sonho de criança. E aí Legenda por Sônia Ruberti